E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos voltar a falar do Fire King. O Fire King, deck antigão que vai receber suporte e ser relançado no estrutural muito em breve, tende aí a começar a aparecer competitivo e lá na frente em fevereiro, quando a gente tiver mais suporte pra monstros de fogo, ele deve ser assim um deck mega relevante. Então cabe nós já começarmos a nos preparar pra isso, mas hoje eu vou falar do Fire King agora em dezembro, qual a chegada do estrutural sem o suporte. Isso é importante você saber pra você montar esse deck hoje, pra você jogar contra quem montar esse deck hoje, e também já pra ir você se acostumando com os efeitos pra lá na frente já tá tudo fresquinho. E eu já vou mostrar uma lista aqui que de novo o Theo me ajudou, me deu a dica da tech aqui, que faz toda a diferença, e eu vou te explicar aí depois de você deixar um like e se inscrever no canal. E vamos lá, estou aqui no Yu-Gi-Ohmega pra te mostrar, e cara, pro bot fazer as coisas que eu preciso pra trigar as minhas coisas, eu abrir uma mão aleatória, tá? Mas a gente vai desconsiderar praticamente tudo. O que a gente precisa é aqui da Nadir, a Nadir faz toda a diferença nesse deck, é one card combo nesse deck, então ela viabiliza muita coisa a acontecer, então a Nadir nós vamos usar, e nós vamos assumir que a gente tem um extender. A Nadir sozinha faz coisas, mas eu acho que pra você entender mesmo, é legal um extender, seja de qualquer uma das outras quatro cartas da sua mão, ou inclusive esse deck você compra uma carta, né? Então poderia ser essa carta que você compra. Enfim, esse extender vai ser o Kirin, mas poderia ser várias outras coisas, então a matemática também é a favor. E nós vamos desconsiderar essas três cartas aqui, e a compra, tá? Então vamos lá, a gente começando aqui, estamos na main phase, e a Nadir é full combo no deck de Fairy King, por quê? Porque você ativa e joga um bicho do Extra pra buscar um Dogmática. O bicho que você joga aqui tem que ser uma bestalada, ok? E no caso vai ser o Garura, que vai entrar comprando uma carta. Nós buscamos aqui o Maximus, né? E o Garura vai trigar pra comprar mais um card. Beleza, vamos aí agora ativar o Maximus, removendo o bicho do Extra do nosso Grave pra ele entrar Special. E aí ele pode falar efeito pra fazer com que os dois jogadores joguem duas cartas do Extra pro cemitério. Aqui nós vamos jogar o Titanicled aqui, tá? Ele vai trigar lá no End Phase, ele vai fazer coisa. E o muito importante aqui é o Shuregui. O Shuregui quando cai no Grave busca a bestalada do level da quantidade de bestalada que você tem removido. Simplificando, tá? Então basicamente ele vai buscar uma bestalada level 1, que é o Ponyx aqui, que é meio que full combo no nosso deck, tá? Então é por isso que a Nadir viabiliza não só o Draw, mas também o nosso full combo buscando o Ponyx. E aí a gente pode jogar dando no nosso sumo do Ponyx. Vale lembrar aqui que o Extender que a gente tem é o Kirin, né? E o Kirin Quick Effect, ele entra matando o bicho fogo. Então faria você fugir de Red Trap aqui e tal, né? Beleza. Então o Ponyx vai ativar o efeito Boost como Spell Trap Fire King. E aí a gente busca a nova aqui, que é o Sanctuary, que quando a gente ativa, ele ativa o campo. Ele faz mais coisas, já a gente fala. Field Spell. Fala efeito, mata o monstro fogo pra buscar um Fire King, eu acho, exato. E aí nós matamos o Ponyx pra buscar o High Garunix aqui, o Sacred King Garunix, é isso. E você adiciona ele na resolução, como ele viu um bicho morrer, mesmo que ele não estivesse na sua mão. Ele pode entrar em Special Summon matando um Fire King do deck. Nós vamos destruir o Barong. Tem várias coisas que vão acontecer da End Phase pra frente aqui. Inclusive o nosso turno acaba aqui, tá? Quero dizer, não o nosso turno. A nossa Main Phase, né? Nós vamos aqui encerrar, vamos pra End Phase. Na End Phase, o Titane Tegas pode buscar ou dar Special de um Dogmática. Eu poderia dar Special da Eclésia, a Eclésia ia buscar essa Flor Delis, mas nós vamos precisar de espaço na mesa, então eu busquei a Flor Delis direto. E já vamos falar disso, a Flor Delis é uma das interações no nosso campo, né? Ela diz que durante a fase principal, se o monstro for evocado do Extra Deck, eu posso dar Special da Flor Delis. E se eu controlar o Dogmática, no caso o Maximus aqui, ela pode negar o bicho que entrou, ou um bicho, um desses bichos que entrou, né? Um bicho que eu faço pra cima. Nega um bicho que eu faço pra cima, né? Então a qualquer momento ali que o oponente fizer um Extra Deck, ele entra, ela entra, perdão, negando o bicho do oponente. Inclusive se eu fizer Extra Deck, ela entra também, né? Blá, blá, blá. Se o monstro for evocado em evocação especial, se o bicho do deck adicional tiver no campo. Interessante. Enfim, beleza. Então, na End Phase é isso, só que na Standby do oponente mais coisas vão acontecer. Os nossos dois bichinhos trigam. O Barong vai buscar um Fire King pra nossa mão, eu busquei o Hanuman, já já eu falo dele. E o Pony, que estou da Standby, se ele morreu no turno anterior, ele volta pra mão. Então ele é Fallon, né? Eu acho que a gente até vai destruir ele aqui, mas ele é na volta, ele sai jogando também, né? Ele entra, busca Fio do Spell, Fio do Spell mata ele, busca a carta e ele sai jogando. Beleza. Então, na Standby é isso, estamos com 70 cartas na nossa mão. E aí na Main Phase, a primeira ação vai ser do oponente. Depois a gente joga, tá? A gente não interage com a primeira ação dele. Claro que o nosso deck tem múltiplas Hand Traps. Nessa nossa mão a gente está jogando com duas cartas, então as três outras cartas da nossa mão tendem a ser Hand Traps. Então a gente tende a parar a primeira ação dele via Hand Trap. Mas às vezes o cara fizer normal o Summon só, e o bicho não ativa efeito no Summon dele, dá pra você fazer algumas coisas também. Mas beleza. Então vamos aqui, a primeira ação vai ser do nosso oponente, e aí a gente pode fazer na Main Phase, a prioridade do oponente, o Kirin. O Kirin entra matando um fogo, um outro fogo da mão ou Face Up. Aqui a gente quer matar Face Up pra trigar o Hanuman. Porque o Hanuman, enquanto você tá na sua mão e ele vê um fogo morrer na mesa, ele entra Special. Então nós vamos matar aqui o Garunix pro Hanuman entrar. E aqui o Hanuman, ele diz que quando o oponente ativar uma Spell ou Trap, você pode negar a ativação e depois destruir um fogo na sua mão ou Face Up. Então a primeira ação ali é do oponente. Claro que pode ser um Prosperity, um Board Breaker, uma Spell e tal, e aí o Hanuman não interage muito bem, né? Mas... Sei lá. Não consigo pensar em nada óbvio agora. Mas se lá na frente fosse ter uma Spell, né? Aí ele interage, ok? E tem mais coisas, óbvio. Então assim, essa é uma interação, essa é a segunda interação. Vamos continuar. Porque aqui, aí beleza, né? A gente meio que tá dependendo aqui do oponente fazer um Spell aqui nesse caso, né? Caso não, a gente tem Corpus na mesa. E a gente tem aqui também a Flor Delis. Isso aqui inclusive diz que blá blá blá... Cadê? Uma vez por turno durante o Special Summon... Blá blá blá, não... É isso, não, é isso, beleza. Tamo assim, né? Ok. E aí o Bot ativou uma Spell aqui. Obrigado, Bot, humilde. A gente pode negar o Hanuman, por exemplo, pra negar e destruir um fogo. E conforme aqui o Kirin foi destruído, os dois efeitos trigam. O Kirin, quando morre, ele faz um efeito e esse amigo, quando tá na mão no Grave e viu alguém entrar, ele entra em Spell e mata uma do deck. Então é isso que nós vamos fazer. Ele vai entrar e destruir um do deck. Minto. Ele... na nova chain que ele destrói, né? O Kirin, ele... quando ele é destruído, ele reborna alguém e mata uma carta na mesa, tá? Então é isso. Ele rebornou aqui o Barong, por exemplo, pra matar uma carta. Se você não rebornar, você vai fazer coisas, mas não mata a carta. Aqui a gente assumiu que era importante matar a carta, então rebornou, matou. E agora, na nova chain, o Garunix mata um bicho de dentro do deck. E a nossa opção aqui foi destruir o Arvata, por exemplo. Porque o Arvata, quando é destruído, reborna alguém. A gente coloca dois level 8 na mesa, que ativa o efeito da Spell, né? A Spell diz que quando o seu oponente fizer um Special Summon, você pode fazer um XYZ. A nossa opção seria fazer aqui o Garunix Eternity, que entra matando todos os outros monstros, né? Então quantas potenciais e interações a gente tem? A negação de efeito aqui, o pop daqui, a destruição total ali usando o XYZ. E por que não, é que poderia ter rolado a Flor Delis. Meio que a gente encheu o campo, né? Então, ou é Flor Delis, ou é o pop do Kirin, talvez, né? Mas dependendo de como o jogo vai rolando, as coisas vão acontecendo. Enfim, é possível que você consiga fazer tudo. Lembre-se que quando esse bicho entrar, ele vai matar todo mundo, consequentemente mata o Dogmática. E a Flor Delis até pode entrar, mas não vai negar nada, né? Então, tem que ter isso em mente. E de novo, na volta, muita coisa acontece. Porque você já pegou o Ponyx, se você matar o Ponyx aqui, ele morre e volta de novo. Normal Summon, ele joga. Esse bicho aqui, na Indie Phase, ele vai matar o bicho que ele rebornou, né? Ele mata o Kirin. Então, o Kirin não vai trigar nada, porque já trigou. Mas dependendo se os bichos aqui morrem, por exemplo, se você faz o Rank 8 e mata, o Barung na Standby, lá na frente, como ele morreu, ele busca mais carta. Então, assim, muita coisa vai acontecendo, vai virando uma bola de neve aqui, o Fire King. Eu posso te explicar todos esses detalhes quando a gente for checar a decklist. Mas antes, eu vou te dar um recado muito bom pra facilitar a sua vida. Esse vídeo tá sendo patrocinado pela Epic Game, a loja mais épica de card games do Brasil. E lá, cara, é o melhor lugar pra você comprar as suas avulsas de Yu-Gi-Oh! Isso porque o estoque deles é bizarro e você vai encontrar de tudo. Tudo quanto é carta você vai achar lá, e mais do que isso, em diversas raridades. Então, se você quer comprar a versão mais barata só pra ter, vai ter. Você quer comprar uma versão bonita, com raridade, vai ter também. Se você quer achar uma carta extremamente difícil e mega de colecionador, vai ter. Se você só quer colecionar, gosta de coisas do anime ali, também vai encontrar. Tudo você encontra na Epic. E a Epic é uma empresa gigante, que você pode comprar com confiança, que você vai receber os seus produtos bonitinhos. E, assim, muito rápido. E não tem por que você pagar 100% do preço, porque a Epic fez um esquemão com a gente aqui do BotaTCG. E você pode usar um cupom pra receber 5% de desconto. É só usar o cupom BOTA5 na hora de finalizar. E aí você vai ter o seu desconto, vai pagar mais barato nos cards. Você, obviamente, quer fazer isso. Então cola no link que tá na descrição, usa o cupom BOTA5, completa seu deck ou, quem sabe, monto um novo. E vamos continuar com o vídeo. Então tá aqui a nossa decklist do Fire King de dezembro, tá? Fire King antes do suporte lá de fevereiro, que muda completamente o deck. Cara, essa versão aqui, ela cabe aqui 15 techs, né? 15 no engines, que é legal. E a gente tá usando esse engine da Nadir, então. Com os três bichos. Matematicamente, você pode jogar com dois bichos só. Isso vai funcionar. Eu, honestamente, não sei muito bem o que é melhor ou não, tá? Que mais? Das coisas que apareceram aqui, vale lembrar que o Arvata, ele nega efeito de monstro. É bem interessante. Então, quanto mais redundante a sua mão é, o Arvata joga, né? Que mais? E a gente tem esse spell aqui também, na ideia de redundância. Não dê atenção pras techs, tá? As techs podem ser quaisquer uma, que sejam relevantes aqui. Mas a gente tem essa opção aqui também, né? Pro Ponyx buscar. Já tem alguma coisa relacionada a isso aqui. Você pode buscar essa Quick Play. Essa Quick Play, inclusive, você pode setar e ela interagir, né? Mas ela diz que você seleciona o mesmo número de Fire Kings que você controla e cartas que o oponente controla e destrói tudo, né? Então, você popa um de cada lado ou múltiplos de cada lado. E ela diz que se um Fire Kings que você controla e você é destruído por um efeito de carta, você pode banir essa carta ao invés. Então, é uma interação. É Board Breaker, né? É bastante interessante essa carta aqui. E, cara, no Extra Deck, a gente tem algumas opções. Porque a Nadir tende a ser boa. Go in Second, né? Você pode fazer um Nadir jogando Entis, por exemplo. Go in Second pra matar uma carta e buscar, né? Então, é bastante interessante. E também Go in Second você faz com alguma facilidade. Rank 8, né? De inguir-se no turno do oponente. Você pode explorar várias outras opções. A gente tem algumas coisinhas aqui pra jogar de Maximus na mão. Caso a gente consiga fazer um normal Summon, faz virar um Link, sai jogando. Assim, consegue colocar um bicho do Extra no... Que vai ser um Link, né? No Grave. Você sai jogando de Maximus, sei lá. Faz um normal Summon de Decro. Faz ele virar um Almirage. E aí, um Fire King seu. Eu tirei a Ecclase aqui, mas enfim. Fire King seu mata esse Almirage. Aí, o Maximus tá vivo. Tem várias linhas assim. Quando você pega o mundo real, né? Jogos reais. Eu vou voltar a Ecclase aqui. Aí, as coisas acontecem de uma forma diferente. Quando você fica pensando em combo de uma carta. É importante lembrar disso, né? E bom, é isso. Esse é o Fire King de Dezembro. Eu gostei bastante. Vocês sabem que eu devo montar, né? Enfim, eu espero que você deixe um like e inscreva-se no canal que tenha gostado. E aqui do lado tem outro vídeo. Clica nele, maratona os vídeos do canal. Tamo junto. Até mais.